A gente é assim. Chega uma hora que o que é mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. O que é mais é ver o bom da vida. Sem pressão, a gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer.